Bom dia pessoal, estou fazendo essa gravação agora porque vai ser muito breve, por falta do celular mesmo. Mas assim, eu estou avisando e comunicando que no momento eu não vou me encontrar na área da torre fazendo tapioca como atuei 18 anos ali. E no momento, por repasse da padaria a qual eu fazia tapioca, não foi possível ficar porque os donos não quiseram me deixar lá. Então eu vim aqui agradecer a vocês porque eu estou sem lugar fixo por enquanto. Eu não sei quando vou voltar porque eu não tenho, como dizer a vocês, vou voltar tal dia. Então eu vou passar um tempo afastada da função de tapioca. Não sei o que vou fazer, estou sem o que fazer. Se alguém tiver a disponibilidade de me indicar ou arrumar algo para mim, eu estou aqui. Meu número está aí no meu Instagram e vou continuar seguindo vocês por toda a minha vida enquanto existia Instagram. Obrigado a todos.